Vem chegando, vem se aproxegando, tô colocando a mesa especialmente pra gente porque hoje você vai ser surpreendida pela ação de um homem, inclusive vai ter letra inicial desse homem que ação é essa que vai te surpreender? Vamos juntos? Nós temos Santa Sara e Cigana Esmeralda cada uma em sua tiragem, faça sua escolha com tranquilidade, me conta aqui nos comentários você vai de Santa Sara ou de Cigana Esmeralda? Qual é sua escolha? Ou vai ouvir as duas? Me fala aqui primeira leitura com Santa Sara, aqui está sendo sinalizada pra você e segunda leitura com Cigana Esmeralda aqui está também sendo sinalizada pra você, você vai de Santa Sara ou Cigana Esmeralda? Pra ambas as tiragens tem o tarô e o oráculo das letras. Vamos iniciar com vocês que se conectaram com Santa Sara mas antes já coloca nos comentários pra gente se alinhar em frequência e atrair prosperidade para os nossos caminhos Decreta, eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas, eu atraio a prosperidade Decreta, pois a palavra tem muito poder e agora Santa Sara está na mesa pra te falar pois você tem que se preparar para ser surpreendida pela ação desse homem aqui Que homem é esse? Que a ação será? Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais Assim seja, assim é e assim está decretado Vamos nessa? Ele está espreita, não é de hoje Esse homem se isolou de você Esse homem deu um passo pra trás Ele estava passando por alguma dificuldade Algum problema E ele não quis trazer esse problema pra você Mas você se questionou achando que tinha culpa de algo Por que ele se afastou? O que levou ele a fazer isso? E você tinha um contato direto com ele Quase que diário E de repente do nada ele sumiu Sabe aquela pessoa que você percebe que sumi Você até pega e cheira seu sovaco Será que eu estou fedendo? Por que essa pessoa sumiu do nada? Entendeu? Você se questionou muito Mas é porque ele estava passando por algum problema realmente Tá? E ele não quis Não quis Levar esse problema pra você E no seu cotidiano Na sua correria Também você não ia ficar correndo atrás Né? Quem quer Estar na sua presença Vai se esforçar pra isso Então Você entendeu o recado Coloquemos assim Você entendeu e assumiu o recado E ok Não quer Não está me atendendo Está todo frio Percebo que Né? Não está A presença Às vezes percebe Então vou pegar Vou respeitar Vou pegar a minha rota de saída E está tudo bem Então meu amigo e minha amiga Esse homem vai te surpreender Porque ele vai ressurgir Ele vai ressurgir E naturalmente Numa conversa Você vai questionar Não é nem questão de você questionar Mas Nossa Mas você sumiu O que que rolou? Eu fiz alguma coisa pra você E aí ele vai abrir o coração Vai falar exatamente O que andou passando E foram questões materiais E que apenas ele podia fazer por ele Então Teve essa E você se questionar Poxa Mas Você podia ter confiado em mim Ter partilhado isso Podia Mas não fez E isso não vai voltar atrás E não vai mudar a situação Então se prepara Porque você vai ser surpreendida Pelo recontato de alguém Você tinha carinho por essa pessoa? Não somente tinha Como ainda tem E diria mais Se essa pessoa tivesse permanecido Junto com essa zona de estresse Poderia ser que vocês entrassem Num embate Num conflito Tá? E a última coisa que essa pessoa queria Era mais problema pra cabeça E por isso resolveu dar esse passo pra trás Vamos ver a letra desse homem Decreta nos comentários Pois a palavra tem poder O universo conspira para trazer Relações genuínas para minha vida O universo conspira para trazer Relações genuínas para minha vida O universo conspira para trazer Relações genuínas para minha vida Letra inicial Da volta aí Do contato desse homem Vamos ver qual é a letra inicial Temos um S D Pelo visto A última palavra Quem deu foi você E foi uma palavra Que não obteve resposta N N Mas agora virá as respostas O problema era com você Diretamente? Não Não era S D N B Podia ser com alguém Próximo a você? Sim Podia Como pode ter sido E aí pra evitar Esse transtorno É melhor dar um passo pra trás E W Aí está meus amigos e amigas Você que ficou até esse momento Conosco Eu vou te falar agora Rapidinho Porque eu sei que muitas de vocês Ficam pela rapidinha também Mas já coloca nos comentários Eu fiquei até o final da mesa Eu fiquei até o final da mesa Coloca nos comentários Que eu vou te dar agora Revelações pontuais Que acontece ainda hoje Amanhã Mais tardar depois de amanhã Tá? Tá preparada? Quer saber? Colocou nos comentários? Eu fiquei até o final da mesa? Então receba Tem alguém que está te sondando Olhando as tuas redes sociais Com um fake Essa pessoa tem a letra S No nome Mas ela vai esquecer De trocar o fake E aí você vai olhar Olha essa pessoa por aqui Pois é O que está à sombra Vem à tona Me fala de alguém Que possa ter quebrado Ou estragado algo seu Essa pessoa vai te ressarcir Ela tem a letra N e B No nome Pode ter sentado Num óculos seu Tá? Algo nesse sentido material Vai se desculpar E vai ressarcir Então tranquilidade E me fala Sobre conversas Com alguém Que tem a letra W No nome Nessa conversa A pessoa vai te fazer Um convite Especial Pra esse dia de hoje Meu amigo e minha amiga Mensagens entregues E agora A gente vai Com quem Se conectou A energia Dia de cigana esmeralda Vamos junto Tem lei de atração Pro amor Ao final Da agora Dessa segunda leitura Você aceita? Então coloca as tuas iniciais Aqui nos comentários Tá bom? Mas agora Quem se conectou Com cigana esmeralda Se prepara Pra ser surpreendida Pela ação Desse homem aqui Que homem é esse? Que ação será essa? Você vai saber tudo Agora Amigos e amigas Respira fundo Se concentra E se embora Cigana esmeralda Quem é esse homem Que vai ter uma ação Que vai surpreender Meus amigos e amigas Que aqui estão conosco Responda a eles Traga a essa clarificação E essa resposta Tem presente Vai trazer presente Pra você Exatamente O ter lembrado De você Eu vejo alguém Que tá chegando De viagem Chegando de algum lugar Lembrou de você E traz em mãos Algo especial Você não esperava Ser lembrada Por essa pessoa E não necessariamente É uma relação amorosa Não, tá? É um chefe É um colega De trabalho Fala Nossa, eu tava lá Lembrei de você Uma cliente Tá? Uma cliente querida E ser lembrado Um mimo, né? Saber que De alguma forma Aquela pessoa Você foi especial Pra aquela pessoa Ou você Teve uma atitude Que auxiliou Essa pessoa Em algum momento E É a forma Dela agradecer E por isso Você vai ser Surpreendido Pela atitude Dessa pessoa Tem segundas Intenções? Eu não vejo aqui Que é o caso De segundas Intenções, tá? É muito mais Como um agradecimento Ou reconhecimento E te pega Surpresa Que você não esperava É aquela Você vai chegar em casa E vão perguntar Que pacote é esse? Você fala Ah Fulano Tava viajando Tava em outro lugar Regressou Lembrou de mim Me trouxe Olha que legal A pessoa A pessoa vai falar Hum Mas você fala Não tem nada a ver Não tem nada a ver É exatamente isso aqui Que eu tô vendo Coloca nos comentários Eu me permito curar Das feridas do passado Decreta nos comentários Pois a palavra Tem muito poder Eu me permito curar Das feridas do passado Eu permito me curar Das feridas do passado Você é uma grande fênix, tá? Tem novos caminhos Surgindo pra você E são nesses detalhes Que a gente se motiva, né? São nesses detalhes Que a gente se sente querido E motivado Pra seguir em frente Então, meu amigo e minha amiga Tem amor Tem carinho Chegando aí Nos seus caminhos Tá? Então nunca se esqueça Que você é uma pessoa especial Os seus guias A espiritualidade Tá usando essa pessoa Como uma forma De alerta Pra que você não se esqueça Do tão quão especial Você é Tá? Você é uma pessoa Que merece ser amada Merece respeitada Que tem um coração bom Então isso é o mínimo Que alguém pode fazer Por você Então para de se contentar Com migalha Tá? E vá pra essa nova fase Em tua vida Com a certeza Da sabedoria do passado A sabedoria adquirida Para que não se reincida Nos erros Ok? Agora tem uma outra mensagem Aqui Você pode ser surpreendida Pela procura de um ex A questão é Será que vale a pena? Só você vai poder dizer Vamos ver letra inicial De ambas as oportunidades Se embora Temos um R Z Lembrando pode ser nome Sobrenome Apelido Se essa letra Também te remete Uma sigla Escuta a tua intuição R Z O C T E U Aí está Meus amigos e amigas Agora vocês Que chegaram até esse momento Vai colocando As tuas iniciais Para participar conosco Da lei de atração E essa mensagem especial Para o seu dia de hoje Você que está aqui conosco O Baú Cigano Traz uma mensagem Que diz Você tem mania De maximizar problemas De se preocupar Bem antes de acontecer Então relaxe Tudo se resolverá Não faça tempestade Em copo d'água E lembre-se Tudo na vida São copos d'águas Tudo são copos d'águas Tudo é sabedoria Tudo é lição Tudo é aprendizado Agora é como a gente vai enxergar Meio vazio Ou meio cheio Agradeço a sua presença Agradeço a todos vocês Colocou as suas iniciais Vamos para a lei de atração Agora Para o amor Vamos juntos Nesse momento Agradeço a sua presença E vamos continuar Aqui preparar A capa Que o tempo não para Meu amigo e minha amiga Até a próxima Até logo Até já Bora Lei de atração do amor Nesse momento Peço para que você Limpe sua mente Das influências negativas Vamos ter um momento De conexão Para atrair O amor em nossas vidas Se você tem alguém específico Se você tem alguém específico Firme Essas afirmações Pensando nessa pessoa Nós vamos exercitar Para que estejamos Para que estejamos prontas Para viver o amor Em essência Vamos trazer imagens Se você tem dificuldades Em visualização Vamos trazer essas imagens Para que você possa se conectar Mais ainda Nesse exercício de atração Porque você vai viver o amor Em sua vida São afirmações positivas De atração Então respire fundo E vamos dar início Relacionamentos sólidos E amorosos Iluminam a minha vida Amo tudo o que vejo E escolho O caminho do amor Eu me alegro Com o amor Que encontro Todos os dias Sinto-me bem Ao me olhar no espelho Dizendo Amo você de verdade Mereço amor Romance Alegria E tudo de bom Que a vida tem A me oferecer Aqui E agora Atraio amor E romance Para minha vida E os recebo Agora Atraio O companheiro Ideal E verdadeiro Tenho um relacionamento Alegre E profundo Com uma pessoa Que me ama De verdade Sou uma pessoa bonita Amo E sou amado E o amor Me acolhe Aonde quer Que eu vá O amor acontece Eu me liberto Da necessidade Desesperada De encontrar De encontrar De encontrar um amor E me abro Para que ele Me encontre No momento certo Somos um casal unido E somos abençoados Saudáveis Equilibrados Serenos Pacientes Alegres Companheiros Apaixonados E prósperos Somos um casal Em perfeita Sintonia E ligado Por coração Mente E espírito Tenho um parceiro Maravilhoso E ambos Estamos felizes Em paz Realize Esse exercício Diariamente Iremos trazer Essas afirmações Todos os dias Ao final De nossos vídeos Para que você Possa exercitar E fazer Desses pensamentos A constância Em sua vida Fazer Desse exercício Um exercício Constante Em sua vida Que o amor Encontre morado Em seu coração Que nasça De dentro Para fora A partir Do amor Próprio Reconhecendo-se No que você Deseja E merece E assim Reconhecer O seu parceiro Que lhe será A pessoa Ideal Para a sua Missão de vida Não tenha Pressa Saiba Que os seus sinais Estão sendo Enviados Para o inverso Creia O universo Tem algo Grandioso A você E o grande Pai Celestial Já foi na frente Abrindo as portas Creia Você tem Todo o direito De ser feliz Até a próxima Aqui No Clarividência Online Ave 8 O que você Onde 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 Onde